Resolvi colocar o Dio pelo convênio no hospital e essa sou eu a caminho. Aqui já dentro do hospital, eu coloquei no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, em São Paulo. É um hospital bem bacana. Tinha um quarto pra mim, né, pra eu me preparar antes da cirurgia e pós-cirurgia, porque eu receberia anestesia geral pra colocação e aqui a minha mãe foi me acompanhar. Aqui eu aguardando, já tendo me trocado e tomado banho, só esperando me chamarem, foi bem cedinho. Aguardei um pouco, deu até pra tirar um cochilo. Bom, pessoal, já subi aqui na sala do centro cirúrgico. Eu acredito que eu fiquei umas duas, três horas lá, porque na hora que eu saí... A cirurgia tava marcada pra 9h40, mas quando eu cheguei na sala cirúrgica era umas 10h10, mais ou menos. Demorou um pouquinho, acho que demorou umas 10h30 mesmo, todo procedimento. E até 1h30, pelo que eu vi, eu ainda tava na sala do pós-cirúrgico pra passar o efeito da anestesia. E agora eu tô no quarto. Minha acompanhante, minha mãe, foi almoçar, porque não tinha direito a um almoço pra ela, pra acompanhante. E eu tô esperando chegar o meu almoço. Por enquanto é isso, não tô sentindo dor, mas eu acho que ainda é pelo efeito dos remédios que me deram lá, né, no espaço. E é isso, eu vou comentando agora pra vocês como é que tá assim. Pro meu almoço, então, veio uma sopinha, um pão, uma manteiga e um café. E aí, assim que eu almocei, eu já fui liberada. Eu indo embora aqui, eu fui de ônibus, voltei de ônibus. Aí já começou um leve desconforto, mas foi isso, vou contando pra vocês.